Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo de World of Tanks no canal do Titio Dessa vez um vídeo com um tanquinho que nunca apareceu no canal E conforme o título fala aí, minha melhor primeira partida Peguei KV3 aqui, T-7 Russo Falei, vou fazer uma XP, já que a linha dos canhões duplos vai vir aí E vai ser junto a linha do KV3 Falei, vou fazer uma XP livre, pra quando chegar o canhãozinho duplo Titio já ter aí a XP no KV3 E aí, meus queridos, que primeira partida foi essa? Lembrando aí, tô jogando como top tier, mapa, rodovia Só tem uma artilharia Do outro lado tem Oni, tem Target 3, tem KV13 Tem lendário KV2 E eu falei, vou pra cidade, é lógico Os pesados é o que deve ser feito aqui Não tem muito o que se dizer E, cara, que partida foi essa? Foi uma partidinha que me surpreendeu bastante E... Com certeza, eu falei, vou pegar XP nessa linha Mas não vou pegar, porque eu gosto sempre Quando eu faço uma primeira partida Muito boa Como eu fiz com essa Geralmente eu paro de jogar nessa primeira partida Pra ficar aparecendo ali o statuszinho do tanque Sempre lá em cima Pra ficar uma boa lembrança dessa primeira partida E, Titio, vem pra cá Esperei ali Aquela criança que apareceu Botar a carinha ali Mas não colocou E... Nossos pesados ainda não vieram, tá? E eu não quis ir muito aqui pra frente Pra não ficar preso E ficar no crossfire Pra esse carinha que passou ali pra... Pra K0, né? Foi ali o carinha pro K0 Então, Titio falou Vou botar minha carinha por aqui Vamos ver o que a gente consegue fazer E... Logo de cara Aparece esse Liu aí Esse tiro foi muito mal dado Só Deus sabe onde é que foi pra bater E o Liu eu falei Porra, esse cara não vai me acertar Pense num canhão ruim É desse Liu Pra esse cara acertar esse tiro aí Eu acho que ele tinha que esperar uns 10 segundos Pra mira dele fechar Rezar Pra ainda conseguir acertar alguma coisa E... Vocês vão ver aí, pessoal Que Titio vai estar utilizando Essa escadinha aqui Como um escombro Ó, o KV2 Não podia atirar Certamente estava com HE Não ia penetrar ali A parede E olha só quem é que acerta o Titio Artilharia Eu falei Porra, essa posição aqui vai dar problema Mas... Tiger Pzinho aí É... Mandou Lembranças Lembrando aí, pessoal Que o KV3 não tem Muita blindagem O mantelete dele ali Fura Facinho Facinho Se você tiver Atirando com munição Com uma penetração Razoável Pelo Tyre E foi o que ocorreu Tiger P Os alemães Tem aí uma Penetração muito boa O que aconteceu aí? Vi que o KV2 Atirou Oni Levou tiro de artilharia E olha só Quem é que aparece aí Oni 408 Cara Esse tanquinho aqui Se você Conseguir Ficar disparando aí A curta E a média Distância Ele Tem um DPM Muito bacana Pro tier dele Eu acho até que É um tanque Que tem os status Bem balanceados O grande problema dele É que a torre dele Não é tão confiável Aí E você vê aí Que Titio já fez o que? Já fez 2.442 Mais uma vez Atirando aí Por trás da parede E mais um tirinho Bacana Você vê que os tiros Rodam até que Razoavelmente bem Ele tem um Alpha aí De 390 Munição Tem 175 Na padrão E 217 Na PCR Titio agora Ele colocou esse tiro E vamos pra frente Vamos pra frente Porque o HP Dali tá se acabando E o KV13 Botou a carinha dele ali Esse cara tá aí Desde o começo Foi esse cara Que me impediu De fazer o que eu gostaria De ter feito Agora rodou Muito bem 446 E o KV13 Coitado Tomou uma trackzona Ali Não tem muito O que ele fazer não Tomou esse tirambaço O que que ocorre? Limpamos a cidade Nisso Tem um Hellcat Na base inimiga E artilharia Que tá atirando aí O tempo todo Na verdade Artilharia Eu sei que ela atirou Por ali Da última vez E o Hellcat Ele A última vez Que ele apareceu Foi ali justamente Em C8 O que que o time Inteiro pensou? Vamos voltar Para defender Tinha o T3485 E esse KV ali Então Titio falou Vamos pra lá E ver o que que a gente Consegue fazer Nisso aí Eu já tô com Tô com uma kill Mas tô com 3 e 600 De damage O que já é um damage Bem razoável Para esse tanque Cara Essa cinemática Aqui Dessa tempestade Ali Desse Twister Ali rolando E Rolando aí Essa Essa Esses raios É muito bacana Muito bonito O Ochi tem sim As animações Aí Muito bacana E Eu fiquei aí Alguns dias Jogando World of Airships Então Os vídeos de Ochi Demoraram Aí a sair Mas hoje Consegui fazer Essa bela partida Já tô correndo Pra trazer Aqui pra vocês E acredito Que eu vou estar Postando aqui Ainda hoje No domingo Tá E você vê aí Pessoal Tá o time inteiro Deles Ali O Hellcat Apareceu ali Por último Que tava Tinha aparecido Lá em Naquela hora Que eu falei Já Tá ali Junto na base E olha quantos inimigos Dele tem ali Tem 6 inimigos Tá E Titio Vai em quem Eu vou nesse P43 E Foi agraciado Aí pelo RNG Não tinha depressão Suficiente Mas consegui acertar Ainda E a artilharia Parece que gosta De mim Né Titio Já tá com 4k de damage E eu fiquei meio confuso Aí o que tinha Na frente desse cara E tem ali Um tanquinho morto Não Não tinha percebido Tá Mas Titio Consegue aqui Eu falei Porra Tem que ir pra frente Tem que atirar Tomar damage Aqui Não tem problema Vamos ver O que a gente consegue E olha só Que derpada Desgraçada Que eu dei agora Foi efetuar o disparo Não consegui fazer Nada E Esse IKV Tá ali de trás Titio Tá atirando Aqui com munição AP Já não tem mais necessidade De tá atirando A PCR E Sobrou aí Quem Hellcat IKV KV2 tá ali atrás Deve tá no reload Deve de 3 horas E Titio Vai só Comendo aqui Pelas beiradinhas E Hellcat Resolve Correr E porra Eu queria muito ter acertado Essa Bendita criança Mas Termina aqui Ele toma Isso aí São 5138 De damage E 3 kills Então Porra Já foi uma partida Surpreendente Porque eu queria E o que que sobrou Sobrou aqui ainda Um Hellcat E essa Artilharia E eu vou dar Adiantado Aqui pra vocês Pessoal Pro vídeo Não ficar aí Tão chato Eu vou colocar aqui Em 2x Pra ficar Menos chatinho Titio falou Porra Vou avançando por aqui O Anny tá indo ali Pro meio Se o Hellcat Se o Hellcat Estiver aqui Pela linha 1 Eu consigo pegar ele Já troquei Pra munição HE E VK36 Por ali KV2 Por ali Então Vamos ver O que que a gente Consegue fazer E cara Por que que eu digo Que esse foi o jogo Do Titio Por que que eu digo Que essa foi a minha Melhor Primeira partida De todas Olha só O que que vai acontecer Agora Hellcat Exportado Titio Fechou a mira Esperando um pouquinho Vendo o que que ele vai fazer E pum Fogo 566 De damage E o cara Ficou com Somente 4 De HP Titio Tá no reload Zinho dele aqui E olha só O que que vai acontecer Puf Titio Consegue finalizar Essa criança Aí Com esse lindo Game De 5708 De damage Vou deixar Resultado Da partida Nos comentários Espero que vocês tenham curtido Um grande abraço Para vocês E até mais pessoal Tchau Tchau Tchau